É melhor, essa poda da comunidade é uma coisa completamente natural Deixa eu ver aqui O que vocês estão falando aqui? For, qual a diferença na sua visão entre o anarquismo de mercado Que defende a propriedade de OPA e o ANCAP O ANCAP pode ser um utilitarista, basicamente isso O ANCAP pode ser um utilitarista, um agorista, um mutualista, entendeu? Agora, um libertário pode ser um hotbardiano, um ropeano Mas um ropeano, pá, aí é uma coisa bem específica, entendeu? Se vocês tiverem pergunta pra mim, lembre-se de me marcar Deixa eu ver aqui se tem mais as coisas O prefeito de onde eu moro está envolvido até a cabeça com o PCC Qual que é a tua solução? Três opções que eu tenho Ou tu tanca, ou tu sai Ou, sei lá, tu tenta mudar isso daí Que é fazer ativismo político Provavelmente vai se fuder, entendeu? Melhor sair, cara Melhor sair As pessoas só vão acreditar quando o colapso acontecer Paranoicos Antes de errar pra cima e estar de boa Do que errar pra baixo e ser surpreendido Eu peguei e falei, o Lula vai ganhar Eu me preparei pro Lula ganhar Se o Bolsonaro ganhasse, eu ia estar fodido Nem um pouco, eu me preparei pro pior Tem que se preparar pro pior e esperar o melhor Entendeu? Esperar no sentido assim Boas energias, não ficar se doendo, entendeu? Você é positivista? Acredita em um sistema Tem um sistema correto? Sistema correto Positivista em qual sentido? Eu acho que nem é pra mim Eu não tô marcado, então não é pra mim Eu só vou ler aquilo que tá marcado Coloca lá, arroba, for e pá É, a opção é um Tancar, dois Voltar no cogo E você vai sair Eu sugiro que você saia Por aquele lance de abandonar os termos Que acha ruim Mas também Acho ruim usá-los para rotular Para ser rotular Só acho Que tem necessidade de se denominar cristão Porque é um mandamento Mandamento bíblico Cara, é sobre usar termos É que assim, os termos eles ajudam a indexar informação Tá procurando outra pessoa Ela vai ter que estar sinalizando O que ela pensa O que ela defende Se tu não pega e não tem nada para sinalizar Ou ela também não O teu custo informacional Para descobrir o que ela defende ou não É muito alto Então, eu acho que o problema que a gente tem É um sinal fraco Não é fraco Pouco confiável, na verdade Ah, o cara se diz libertário Tu não sabe se o cara é uma pessoa séria ou não Tu não sabe se ele é um libertinho ou não Tu não sabe Tu não faz ideia Não dá pra saber Se tu, essa primeira informação Tu sabe do cara que ele é libertário Tu não sabe Agora, se tu tivesse Uma forma Que Sei lá Houvesse um jogo de palavras Alguma coisa assim Né Termos específicos Que tu pudesse falar pra pessoa E se a pessoa Tipo Que não fazem tanto sentido A princípio E E são vistos de uma forma bem inocente Mas Uma pessoa que é Vamos supor Do clasinho Ouvir se daí ele saberia Na hora que tu também é do clasinho Tu tem um sistema de informação Altamente confiável Entendeu Foro, entendi Seria tipo você ganhar respeito Com participar de um certo clã Porque entrar no clã Você precisa Passar pelo teste Não seria nem pelo teste Seria pelo O teste é uma sinalização O problema não é O importante não é ter um teste O problema é ter um sinal Um bom sinal Entendeu É tipo Sei lá, cara Vamos supor que eu Vamos supor assim Tu quer saber o quanto Que o cara levanta O cara fala pra ti Ah, eu levanto 50kg No supino reto Né O cara tá lá deitado Na máquina Daí tu vai fazer o que? Coloca 50kg E faz o cara levantar Entendeu Isso daí é o que separa O homem dos meninos O cara que tiver mentindo A barra vai cair No pescoço dele Saca? Então o que acontece Um cara fala um troço desse aí Pra ti Tu tem que ter uma forma De validar Saca? Se tu tivesse um esquema De informação Como se fosse uma senha E uma contrassenha Né De uma coisa Que é completamente inocua A princípio Só que daí Se a pessoa Se a pessoa Que é daquele grupo Escutar O cara O pessoal da maçonaria Não tem um monte De aperto de mão O mortal de costas O diabo todo Entendeu É um traço desse É simples E se isso aí existisse A gente estaria muito melhor Porque daí Não precisaria O pessoal ficar falando Eu sou libertário Não, abandona o termo Hoje a make está surgindo Que tem gente já se dizendo Ordo Ordo naturalista Azeitona É Podia ser uma senha Tipo assim A pessoa pergunta Tu gosta de azeitona? Do nada Assim E daí se tu falar Não Tem gosto Tem gosto de lixo Aí já sabe Que é do clãzinho Entendeu? Só uma pessoa do clãzinho Conseguiria pegar E soltar esse meme Aí tu pode pegar E dizer assim Ah, por que tu acha isso? Daí se a pessoa falar Porque a C4 falou que sim Deixa eu ver Você planeja crescer A comunidade Indefinidamente Ou quando chegar Numa quantidade de gente Julga o suficiente Vai inibir a entrada De mais pessoas Inibir a entrada De mais pessoas E daí começar A descentralizar a estrutura Focar em que existam Outras comunidades Cara, comunidades Tem que ser assim Ciclo de pessoas De autoconfiança Olha Estourando Acho que umas 30 famílias Entendeu? 30 famílias No máximo Até diria menos Daí Ah, mas e se Chegar mais gente? Chegar mais gente Pega e oferece Para algumas das famílias Que estão lá E que tem uma simpatia Com as pessoas Vamos fazer o seguinte O que vocês acham? Desmembra aqui Vamos fazer Vem para cá Forma outra Entendeu? Vamos fazer o seguinte Compra essas terras aqui Vende essas terras ali Faz essa forma Faz a outra Isso daí é interessante Para o pessoal Que tem já uma comunidade formada Em pegar E tirar uma ou outra pessoa Daquela comunidade E colocar em outra Por quê? Tu tem uma pessoa De confiança Na outra comunidade Tu tem daí Uma relação Que tu possa estabelecer Tu tem um intermediário Para isso Que já esteve em ambas Tu diminui a quantidade De gente Que está ali Então tu diminui A quantidade de nós Que tu tem que se preocupar E administrar É melhor Essa poda da comunidade É uma coisa Completamente natural Então Eu vejo isso Não tem Não dá Para chamar todo mundo Ah, mas quer dizer Que se tiver outras comunidades Eu nem vou visitar Provavelmente eu visitaria Mas eu não conviveria No sentido Dia a dia Toda hora Entendeu? Então é isso O pessoal está discutindo O objetivo final É o Uruguai Ou a fronteira Cara O objetivo final É ser livre Né? E Se for para o Uruguai Tu vai ficar na fronteira Entendeu? O Uruguai já é quase Toda fronteira Saca? Lucas Serafim Uruguai E a fronteira É Basicamente E se não der o Uruguai Paraguai é a fronteira Não der o Paraguai Argentina é fronteira Na verdade Se vocês preferem Argentina e fronteira E eu prefiro Uruguai E fronteira Não tem problema Eu posso estar De um lado do rio E tudo do outro Saca? Completamente possível Para montar Uma comunidade Você teria que ser Dono de um grande terreiro Para que Expulsar alguém Teria que ser dono Da propriedade Tem outras formas Não Tu pode fazer Uma cooperativa Não precisa Tu ser dono Do grande terreno Pode ter um grupo De pessoas Que formam Uma absterção jurídica A empresa Uma hold Uma cooperativa Deixa eu ver aqui Por que não ser apenas Anarquista Que defende a etnopeana Por que não ser apenas Anarquista Mas Como assim? Tipo De onde vem essa pergunta? E além Defender E militar Por uma revolução Anarco Não 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 tem revolução Pessoal Revolução É coisa de progressista Libertário Que é restaurar A ordem natural Não é uma revolução Não pensem Em termos revolucionários Não funciona Ele está tentando Te rotular Ah, beleza Tipo Sem as outras coisas Do Hoppe Mas as outras coisas Do Hoppe São consequências Lógicas Do que ele propõe O Bardo Se tiver dúvida Entra lá no grupo Do Clãzinho Manda Pode me marcar Não tem problema Eu respondo Cedo à tarde Tá? Ah, mais outra pessoa Caindo Caindo na historinha Do análise De classes libertárias Foda Qual seria O erro Da visão de classe libertária Não tem O erro É tu pegar E achar que isso é marxismo De acordo com ele A gente desconsidera A burguesia Com o que ele quer dizer Com a burguesia Com a É tipo Claro Existem Estratas Existem Digamos assim Que seriam Classes No sentido Marxista De pessoas Que tem uma certa Faixa de renda Certos costumes Essas coisas Existem essa Estratificação Na sociedade Hierarquias E tudo mais Isso existe Mas essa dinâmica De classe O conflito de classes Não existe O que mais tem É a cooperação Entre indivíduos Não existe A classe Como um ente Existe só Uma abstração Que a gente coloca As pessoas dentro Ou fora Entendeu E boa parte Dessas abstrações São completamente Arbitrárias Elas podem ser Consenso ou não Mas elas partem De precentes arbitrárias Já A teoria de classes Libertárias Vai basicamente dizer Que existem Os pagadores Líquidos de impostos Os recebidores Líquidos de impostos Os agressores Não agressores E a forma que tu Diferencia isso É o objetivo indireto Então não tem nada A ver Com O Com O O marxismo Tem os caras Que falam assim Ai Porque O Hofbar Era Marxista Ai Porque O Hopper Era Marxista Tem gente que tenta Dizer que as ideias Dele são derivadas Do marxismo Não sei se Para elogiar Ou para criticar Mas é isso Trat